Venezuela. O governo Biden tomou partido da oposição e reconheceu o candidato Edmundo Gonzalez como vencedor da eleição, que se autoproclamou presidente. Washington pediu que Maduro se afaste. Já a União Europeia segue afirmando que a vitória de Maduro não pode ser reconhecida, mas sem reconhecer Edmundo Gonzalez como vencedor. Emiliano, a posição do Brasil se assemelha mais à da Europa. Não reconhece a reeleição do Maduro, nem a vitória do Gonzalez, né? E cobra as tais atas eleitorais, o detalhamento da votação. Faz sentido ainda? Olha, Gaspar, a posição do Brasil é muito contraditória. Começamos a dizer que se houve eleições na Venezuela, foi graças a Lula, eu acho, porque Maduro se tinha comprometido com a comunidade internacional em fazer eleições. A troca de quê? A troca de menos sanções comerciais contra a Venezuela, então a Venezuela começando a vender mais petróleos, que é a única grande riqueza que tem esse país com tanta crise. Mas, no começo do ano, Maduro começou a dizer que Maria Corina Machado, que é a líder da oposição lá em Venezuela, foi inabilitada de participar das eleições. A substituta dela também. A substituta dela também. Então aí, Maduro queria fazer, construir uma eleição, uma carreira de 100 metros, onde ele escolhia quem ia competir ou não. Quebrando o acordo de Barbados. Exatamente. E aí, nesse momento, foi justamente o presidente Lula, junto com o presidente Petro da Colômbia, que falaram, opa, não, Maduro, não pode fazer isso. Você se comprometeu, uma eleição, todo mundo pode participar. É aí que aparece Edmundo González-surrúcia. Então, ponto a favor do Lula. Ajudou muito em ter eleições. Depois, esse resultado, a Corte Eleitoral declara González-surrúcia ganador. A oposição disse, não, um bom fraude gigantesco. Se divide o mundo entre os amigos clássicos de Venezuela. Quer dizer, a Corte Eleitoral indicou, na verdade, Maduro. Maduro, desculpe. Maduro. A oposição disse, não, é um fraude. O mundo se divide entre os amigos clássicos de Venezuela, os inimigos do governo venezuelano e os inimigos. E muita gente no meio, falando, nenhum, nem outro, queremos provas. Que provas, né? E aí está o Brasil, junto com o México e junto com a Colômbia. Três países muito importantes da América Latina e três aliados, presidente de esquerda, aliado histórico do chavismo, do movimento de esquerda que governa Venezuela faz 25 anos. Outro país de esquerda, que é o Boric, um governo de esquerda, já tem uma posição bem mais assertiva contra a eleição do Maduro. Então, de um lado, o Itamaraty disse, precisamos ver as actas. As actas são basicamente o ticket que cada máquina eleitoral, assim como no Brasil, cada máquina de cada sessão eleitoral imprime. Tem um ticket que diz que ganhou isso e ganhou outro. Como é que há dúvida sobre a passagem dos dados eletrônicos na Corte Eleitoral, que é controlada pelo chavismo, que queriam ver essas actas, esse boleto, digamos, esse ticket. E o fato é que não apresentar diante de tantos pedidos é muito suspeito. Aí, mas no mesmo tempo, Lula, em uma entrevista, falou, eu acho que foi todo normal. E aí, então, contradiz a posição do mesmo Itamaraty. Quer dizer, o Alexandre, não sei, parece que a própria posição do Itamaraty, clássica, ela tem uma dissonância em relação às frases do Lula. Quer dizer, de repente ele bobeou no improviso. Mas isso já faz tempo, já faz dois anos está assim. Desde Lula começou Morovieira, Itamaraty tem essa posição clássica da política externa do Brasil não entrar na política interna de outros países, deixa assim. Lula não toma partido. E o Celso Amorim, que é o assessor dele para a política internacional, mais ainda. Então, essa política externa não fica em um caminho só. Então, isso é um grande problema para o Brasil. Bom, e aí a Europa, né? O Lucas, o presidente Emmanuel Macron disse apoiar a posição do Brasil, que é a mesma, como disse o Emiliano, da Colômbia e do México, que tentam aí uma mediação, que tem peso, né? Eles têm peso, são países que têm peso, tentam atuar como mediadores, enfim, no resultado das eleições. Mas mais algum líder europeu se manifestou nesse sentido ou não? Assim, de maneira mais clara? Olha, Gaspar, a gente vê que aqui dentro da União Europeia, o chefe da diplomacia do bloco, o José Borel, ele segue uma posição muito parecida com a do Brasil, mas deixando bastante claro que não reconhece as eleições feitas na Venezuela como legítimas. Afinal, a democracia, ela é feita todos os dias, não apenas no dia da eleição, principalmente uma eleição com tantos indícios que não aconteceu de forma limpa e justa. E a gente vê que nesse momento os europeus têm sido reticentes, não tomaram uma posição tão clara quanto os americanos, que reconheceram o opositor político, mas acredito que essa pressão sobre sanções econômicas possa aumentar à medida que o tempo vai passando e essas atas não são apresentadas pelo Maduro, assim como não foram até agora. Hoje nós vamos abusar do Emiliano, pela passagem dele recente pela Venezuela. O que significaria o reconhecimento do Gonzalez pelo presidente Lula, por parte do Brasil? Ajudaria a resolver o impasse? Você acha? Ou nós correríamos o risco de ter um novo Juan Guaidó, que foi opositor, que se declarou presidente, foi reconhecido pelo governo Bolsonaro ainda em 2019? Ou dessa vez a situação é bem diferente, você acha? Olha, acho que a situação é muito diferente, porque 2018 foram as últimas eleições em Venezuela. A oposição não se apresentou, porque já nessa época dizia, não, não apresentamos porque temos clara suspeita que o governo pode fazer fraude. Aí Maduro ganhou fácil, ganhou com opositores que não tinham nenhum sustento. Aí depois de dois anos a oposição dizia, não, agora vamos nas eleições para o Congresso. E ganhou o Congresso, eleições parlamentárias. Aí a oposição, com a maioria no Congresso, escolhe Juan Guaidó. E o Venezuela viveu por dois anos uma época de realismo, surrealismo mágico latino-americano, porque tinha um presidente de um lado, um presidente de outro. O mesmo palácio do Congresso, de manhã, iam os deputados da oposição. De tarde, iam os deputados de outro Congresso que Maduro tinha feito. Uma bagunça. E agora é diferente, porque agora houve eleições. E muitos venezuelanos votaram em Edmundo González. Então agora Edmundo González tem um sustento popular real. E tem muitos venezuelanos. E essa grande diferença, eu fui 15 vezes a Venezuela, essa diferença fundamental, que eu vi por primeira vez os mais pobres, que historicamente eram eleitores do chavismo, então do Maduro, em Chávez e depois do Maduro, eu vi ele com muita raiva, porque eles votaram em contra por primeira vez. Então agora tem milhões de venezuelanos que se sentem defraudados. Eu votei um, mas o presidente quer ficar. Então o sustento para González é muito mais forte que a Operação Guaidó. A sustentação popular do Maduro é construída, na verdade, ao longo de 25 anos. Ela já não é a mesma, então. Agora vamos imaginar que o Maduro não entregue o poder. Ele tem os militares na mão, ou os militares têm o Maduro na mão. Tem gente que pergunta quem manda em quem, né? E se ele não tem motivos para entregar, tem o poder, tem a força e se mantém. O que vai acontecer? Êxodo? Aquela coisa de todo mundo falando lá, vou embora, todo mundo prometia isso e tal. Você chegou a ver isso? Já não? Eu acho que o dato marcante dessas leções foi a estadística das Nações Unidas. Venezuela tem pouco mais de 30 milhões de habitantes, quase 8 milhões de pessoas foram embora. É como se no Brasil, em 10 anos, 50 milhões de brasileiros fugissem do Brasil para a crise econômica, social e política. Em cada casa venezuelana tem um parente fora. Eu entrevistei muitas pessoas, muitas mulheres, que são mãe de filho que não vem faz 6, 7 anos e são vovós de netos que nunca conheceram. As famílias venezuelanas hoje se conhecem só por videochamada. Então, ele me dizia, se ganha a oposição, se perde o regime, como ele disse, em Maduro, eu não tenho a certeza que meu filho volta. Porque aí depende da situação econômica. Mas se ganha Maduro, eu tenho a certeza que nunca mais vou ver voltar, vou ver de volta meu filho. Então, isso é muito mais além da política. Você andou vendo esse movimento de saída? Eu estive em Boa Vista, eu entrei da parte de Roraima para Guiana e lá me falaram do governo, representantes, falaram que por dia, que isso era antes das eleições, ainda estão saindo 400 até 600 pessoas por dia de Venezuela para o Brasil e depois ir para outros países. Isso mostra, isso era quando tinha esperança ainda que Maduro poderia ser destituído. Mas agora vai aumentar, sem dúvida. Então, tudo já preparado para isso lá. Eu estive na Venezuela muitas vezes, ali por 2005, 2006, 2007, quando eu era correspondente na Argentina. Cobria a reeleição do Hugo Chávez e outros eventos políticos, digamos. O clima bolivariano, digamos, algo pesado, vamos dizer assim, já existia, claro. Mas me corrija se eu estiver errado. Piorou muito com o Maduro, quer dizer, até o que se comenta é que determinados ganhos sociais que o Chávez conseguiu, coisas inéditas, digamos assim, num país que sempre foi muito desigual, já foram perdidos. Esses avanços foram perdidos já ao longo dessa... Como é que fica, né? Quer dizer, aí eu fico pensando, quer dizer, do tempo que eu estive lá, que eu trabalhei lá, né? Como é que foi trabalhar lá agora, né? Você falou até, parece que tem o caso de uma jornalista desaparecida, é isso? É uma ativista social, professora de ciência política, Edni Lopes, estamos vendo, que ela foi domingo, no aeroporto do Caracas, com passaporte e com voo para ir para a Argentina. Cancelaram seu passaporte, falaram seu passaporte não vale e a família não sabe mais nada delas. A repressão está sendo muito forte, então é justo falar das eleições, quem ganhou, quem não ganhou, mas é necessário falar da repressão, porque depois do protesto da segunda, 29 de julho, o dia depois, muita gente saiu na rua falando, não, mas a gente quer ganhar, porque a gente votou por um e o presidente disse que ele ganhou, a repressão está sendo muito forte com pessoas que são prendidas por um post no social media. E aí vem rapidamente um pouco a posição do Brasil. Enquanto o Brasil resolve esse embrólio, decide o que fazer, eu acho que é importante reafirmar o compromisso com direitos humanos. O presidente Lula foi muito claro, por exemplo, sobre o massacre de civis em Gaza, na Palestina, uma questão de direitos humanos, mas muito silêncio sobre a violação de direitos humanos que existe hoje em um país vizinho e a quais consequências, como justamente disse Alessandro, vai vir no Brasil. Mais pessoas vão fugir desse lugar. E falando ainda da questão do trabalho, o Emiliano contava para a gente que ele não se hospedou em hotel dessa vez, né? Muitos jornalistas, amigos nossos, você inclusive, entraram como turistas, né? Não pediram visto de jornalista como em outras ocasiões, nem ficaram em hotel, Airbnb para meio... quer dizer, que coisa complicada, né? Você, na verdade, não só já esteve na Venezuela, como foi criado na Venezuela, é isso? Isso, sim, mas já faz um tempo. Menino meu pai trabalhava... Você já foi trabalhar lá depois? Depois eu fui muitas vezes, igual, tipo, 14 anos, 14 vezes fui lá, sempre visitei. Dá para notar essa deterioração, né? Da condição, inclusive do nosso trabalho, né? Sim, mas os últimos três anos... não, não, isso é... claro, já durante o Chaves era muito difícil de falar com representantes do governo, sempre era... eles fecharam sempre demais, era sempre desagradável, porque eram muito agressivos também. E agora com Maduro não tem mais contato como jornalista, é muito difícil entrar com... falar com alguém oficial, mas os últimos três anos eu notei uma certa... relaxou um pouco, porque a economia normalizou, estabilizou um pouco, não tinha mais esse caos e que não tinha mais a necessidade total que era uns cinco anos atrás, era muito mais bravo. E eu notei uma coisa... eu viajei o ano passado, primeira vez, depois de muito tempo, de vir no país, fiz um... vários lugares, visitei e eu não esperava isso. Nos bares, restaurantes, tinha pessoas que criticaram altamente e xingaram o governo, que eu não esperava para um governo... em Caracas, eu acho que é difícil, mas no interior falavam. Então, isso já mostrava, tipo, classe média, Um quadro diferente, né? Como diziam... Mas impossível não perguntar, sua infância foi boa, não? Foi muito boa. Na época, Venezuela era um paraíso da classe média, tinha uma vida... Mas e os pobres? É, bom, eu cresci lá, classe média, meu pai trabalhava lá para uma empresa alemã, então tinha uma vida privilegiada, sem dúvida, claro. Mas também, na época tinha ainda, eu acho, nessa época, o primeiro boom de petróleo, depois da ditadura, que tinha ainda uns trickle-down, que o dinheiro... trickle-down, o dinheiro chegou para os pobres também, tinha trabalho político forte, americano estava lá, os europeus estavam lá, as fundações ajudaram bastante. Então, era um outro clima, não era tão conflitante como depois com Chávez. Essa questão dos direitos humanos, do ataque aos direitos humanos, a própria liberdade de imprensa, pega forte aí na Europa? Repercute muito, não? Pega sim, Gaspar. A gente vê que os europeus, em diversas ocasiões, principalmente o governo da Espanha, que tem tantos exilados políticos da Venezuela, se colocam extremamente contra. E é importante lembrar sempre que a democracia é feita em várias esferas, feita na esfera da independência harmônica dos poderes, também tem a liberdade de expressão, de imprensa, da própria corte eleitoral, e a gente vê que tudo isso foi aparelhado. Hoje, todos eles são subservientes ao governo Nicolás Maduro e a Human Rights Watch, tantas outras organizações ligadas aqui à União Europeia, têm feito muitas críticas ao longo desse ano. Após as eleições, essas críticas apenas corroboram aquilo que foi observado por muito tempo, lembrando, inclusive, que os europeus eram para ser observadores das eleições na Venezuela, foram convidados, mas o Maduro, ele meio que desconvidou na última hora por conta de sanções novas que foram aplicadas a membros do seu governo. Então, no final, só a Carter Center, que era uma organização imparcial e que, de fato, tem um grande histórico na análise de eleições pelo mundo, pôde estar lá e divulgou seu relatório depois, falando que, de fato, foi fraudado. Mas os europeus, após terem sido desconvidados, apenas concluíram que essa eleição não serviu para nada, apenas para deixar Maduro mais seis anos no poder. Bom, a economia, né? A Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo, já foi considerada, digamos, um país rico nas Américas, no quadro geral. Desigual, como a maioria, mas rico. Para se ter uma ideia, a produção diária do país, que em 2000 superava 3 milhões de barris, agora nem chega a 800 mil barris, né? O que que aconteceu, Alexander? Quer dizer, foi a política chavista, foram as sanções internacionais, existe uma chamada maldição do petróleo, que é o que algumas pessoas falam, ou é uma mistura, digamos, venenosa de tudo isso? Eu acho que eu colocaria a grande parte da culpa desse caos econômico, dessa hiperinflação tudo, no jeito como o governo Chávez usou a PDVSA, que é a empresa estatal de petróleo, que era bem gerida, que funcionava bem, como eles usaram essa máquina para fazer tudo, para fazer um... Como aqui também aconteceu um pouco com a Petrobras, só lá era totalmente diferente para fazer sapatos, construir bicicletas, fazer moradia, tudo isso, e uma corrupção lá, Venezuela é de 180 países no mundo, é no lugar 178 de corrupção, então esse dinheiro some, né? Então eles usavam essa petroleira para fazer toda a política, aqui na América do Sul também usavam tudo para isso, e aí destruíram, depois o preço do petróleo baixou, e aí não tinha mais nada, porque tinha mais ingresso, aí não tinha mais como se defender, não tinha mais agricultura boa, tudo isso sumiu por causa também, porque o petróleo era o único que dava renda e o governo e o Estado nessa época se alimentava disso. Mas o petróleo tem um peso enorme, né? O Luca, ó, empresas petrolíferas americanas e até uma empresa de petróleo venezuelana, de distribuição que atua nos Estados Unidos, tem seus interesses nessa crise toda, né? Vamos lembrar que outro dia mesmo, em tempos de guerra, o governo Biden se propôs a aliviar as sanções por interesse no petróleo venezuelano, que inclusive é o ideal, é o específico para, pelas suas características, para algumas refinarias americanas, né? Como lidar com tudo isso, né, por parte do governo americano? O governo americano tem que levar tudo isso em conta também. É, não só o governo americano, mas o governo europeu, que desde o começo da guerra da Rússia com a Ucrânia tem procurado outros fornecedores fiéis, como é o caso do Azerbaijão, do Qatar, inclusive começam a renegociar com a própria Líbia, que ainda segue numa guerra civil, então a Venezuela seria um desses fornecedores que poderia ajudar tanto a Europa quanto os Estados Unidos. Ô Emiliano, de outro lado, né, dizem que só o apoio financeiro da China e da Rússia segura as pontas da Venezuela, né? Como é que é isso? E como é que é o dia a dia que você viu lá, assim, o dia a dia do cidadão, né, em termos de consumo, por exemplo? Olha, a China prestou 68 bilhões de dólares no total desde o começo do governo de Chávez à Venezuela. E a Venezuela a única forma de pagar essa dívida é com o petróleo. Então, uma parte consistente da produção do petróleo da Venezuela agora vai para a China para pagar a dívida. Se o Maduro caísse, a Venezuela tem que seguir produzindo petróleo para pagar a dívida, porque a dívida está aí e a Venezuela não tem dinheiro. Agora, falando das épocas douradas de Chávez, que primeiro era um grande líder carismático e tinha dinheiro, então podia dar planos sociais, médicos, hospitais, etc. E muitas caracas têm favela muito grande, é parecido um pouco ao Rio de Janeiro, a favela está no Morro. O venezuelano é um povo muito alegre, continua tendo essa alegria caribenha. Expansiva, né? E muitos cantavam, e peço desculpa, eu canto muito mal, mas cantavam não quero bono, não quero claps, o que quero é que se vai a Nicolás. Traduzco, não quero bons, não quero claps, que é o Bolsa Família daí, o único que quero é que Nicolás, se é Maduro, vá embora. Ou seja, minha assistência alimentária agora serve. Eu fui, três horas antes do último fechamento da campanha de Maduro, em um comitê de partido socialista dos chavistas, Estavam três meninos, sozinhos, com listas, com nome, das pessoas que no bairro estavam recebendo o Bolsa Família, porque iam buscar essas pessoas para ir a manifestar. O governo te dá arroz e feijão, você tem que vir a manifestar e votar. Parece que não é isso agora, basta para a sustentação do Maduro. Não está funcionando, né?